Evangelho de João, capítulo 9 Jesus, ele curou um cego de nascença Passando Jesus, um homem cego de nascença Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Nesto, quem pecou? Estes ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto eu estou do mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo E untou os olhos do cego E disse, vai ao tanque de Siloé E lava-se Ele foi, lavou e voltou Jesus Jesus, ele fala no capítulo anterior Em 8.32 Conhecereis a verdade A verdade que me libertará Tem um ditado que a gente fala Que o pior cego é aquele que não quer enxergar Esse é o pior cego E na verdade, espiritualmente falando Todos nós Nascemos cegos de nascença Porque não conseguimos enxergar a Deus Até nós nos convertermos a Cristo Não conseguimos enxergar Deus Falamos de Deus Usarmos o nome dele Mas verdadeiramente A maioria não sabe quem Jesus é Não sabe para quem ele veio E esta passagem de João Ele vai usar o cego de nascença Vai ilustrar que a cegueira do homem É espiritual E é desde que ele nasce Então por isso que o diabo Inventou O modo de religião Ah, eu acredito em Deus Cada um fica com a sua religião Você não consegue enxergar Jesus Por isso que você fica aí atrás de religião Porque aqui você não falou assim Eu sou católico Ele foi católico para ser salvo Ele falou isso? Por acaso você vai encontrar Jesus falando assim? Eu sou evangélico Quem for evangélico vai ser salvo Ele nunca falou isso Ele falou Eu sou a luz do mundo Quem me vê Quem anda comigo Eu anda em trevas Quem anda com Jesus Eu anda em pecado Sabe quem é o pior cego É aquele que não quer ver? Porque ele ama o pecado Acontece que quando Jesus Ele cura Essa cegueira espiritual As trevas se dissipam Porque luz Jesus falou assim Jesus falou assim para outro cego O que queres que te faça? Aí o cego falou Eu quero ver Aí Jesus falou assim Então vê A tua fé Te salvou Quem vê Jesus Está salvo Quem não consegue E vê Jesus Ele já está condenado Ele já está condenado Glória a Deus E João 3 fala assim A luz Vem ao mundo Mas os homens Amaram mais as trevas Do que a luz E não querem Virem para a luz Porque não querem Que as suas obras Sejam reprovadas Eles não aceitam Tirar o pecado Eles não querem O cego Ele não quer Que tire a bengala De ele Então deixa a bengala Eu só tenho essa bengala Sem a bengala Eu não consigo Não Eu preciso desse cachorro guia Ou seja Você precisa de um homem Para te guiar Você precisa de um homem Para te levar A ter Deus Você precisa de uma bengala Uma religião Para levar você até Deus Você não conhece Jesus mesmo Porque esse Jesus Da Bíblia Sagrada Quando eu estava morto A última palavra Que ele falou Ele falou Pai Está consumado Amém Está que significa isso? Que Deus Poderia fazer Vela humanidade Por mim E por você Ele já fez Glória a Deus A morte dele Na cruz É a reconciliação Entre o Deus Santo E o homem Pecador Caído Amém O sangue dele Deus purifica De todo pecado Por isso que eu não vou Ficar fazendo missa No sétimo dia Por isso que eu não vou Acender vela para a morte Por isso que eu não vou Pedir a ajuda de Maria Foi quem? Porque o sangue dele Já foi derramado Glória a Deus Não tem mais nada Para se fazer Você acha que eu posso Me ser salvo Por obras da minha lei? Obras da lei? Olha como eu sou Eu nunca matei Eu nunca roubei Olha como eu sou santo E pode A minha fala Não existe Um homem justo Se quer Não há Nenhum Homem bom Na face da terra Amém Todos pecaram Todos Se fizeram Se fizeram Inúteis Você está pensando Que você é bom? Você é o primeiro A ir para o inferno Você está pensando Que você é bonzinho? Você é o primeiro A entrar no inferno Porque você está Invalidando O sangue De Jesus Cristo Que foi derramado Pelos seus pecados Glória a Deus Essa maldita religião Que o diabo colocou Na cabeça dos homens Temos que ser bonzinho Nós temos que ser Arrependidos Amém Porque todo dia A gente peca Todo dia A gente tem que se converter Todo dia A gente tem que se arrepender Somos miseráveis O apóstolo Paulo Botava nome Paralítico Curava paralítico Mas ele falou assim Eu sou mais miserável De todos os homens Quanto mais eu conheço A lei de Deus Mais eu conheço As minhas Santas direções Quanto é gente pobre Eu não vou Orar para aquele presidiário A mulher que falou para mim Católica Romana Acredita muito em Jesus Cheio de machos De escultura Falou assim para mim Eu não vou orar Para preso não Deixa eles lá Eles merecem Eu falei assim para ela A senhora acha Que a senhora é melhor Do que eles? Você acha que o seu Criado É menor Do que o deles? Jesus falou assim Se você olhar Para uma pessoa Cubissala Você já adulterou Se você brigar Com seu irmão Tiver ódio dele Você já matou ele Você é melhor? Você nunca matou ninguém Tem certeza? Você nunca ficou com raiva Que quis pegar alguém Para o pescoço? Qual a diferença? A diferença são consequências De eu pensar em matar E de eu matar Eu não vou para a cadeia Porque eu pensei em matar Mas eu vou para a cadeia Porque eu matei Consequências diferentes Mas diante de Deus Os dois fedem Amém Tanto de eu pensar em matar Como eu matar É pecado E isso separa o homem de Deus Por isso que a gente tem que se arrepender E o sangue de Jesus Os purificados Jesus vai falar Pai Eu tenho-lhes a tua palavra O mundo usou de novo O mundo não quer viver com Cristo Por isso que a gente está vivendo esse caos Querem viver com religião Com aparência Esse cego Ele foi assim Montou barro no olho dele Vai no tanque se lavar No tanque de siloé Se ele tentou o tanque de enviar Messias O prometido Vai no tanque se lavar Sabe o que que Jesus fez globo? Porque esse cego Não tinha o globo por lágrimas Por isso que Jesus fez barro Para colocar no lugar do globo Jesus fez barro Para mostrar que ele é o mesmo Deus Que criou o homem do barro Glórias a Deus Porque o evangelho inteiro de João Apresenta Jesus como Deus A humanidade está cego Desde o princípio do mundo Amém O apóstolo Paulo Falei isso aqui da Coríntios No ato 4 O Deus Destimou Satanás Cegou O entendimento dos ingressos Para que não resplandeçam A luz do evangelho Sabe quando que o diabo cegou? Quando o diabo fez a proposta para o homem Se você comer Desse fruto Você vai ser semelhante a Deus A proposta do diabo É Fazer que a cupiça do homem Fosse despertado E ele pudesse ter poder Ele pudesse ser Alguma coisa Você não quer ser maior do que Deus? Porque o pecado do diabo foi esse Está esclarecido Está esclarecido Está esclarecido Eu sou meu céu Alô E serei semelhante ao altíssimo Farei meu trono Acima do trono dele Se eu pegar no diabo Queria ser maior do que Deus E foi isso que ele ofereceu para o homem Você vai ser igual a Deus O apóstolo Paulo Que fala em Romanos Capitulou Mudaram A verdade de Deus E mentira Honraram E serviram mais a criatura Do que o seu criador Visto como não se importaram De terem conhecimento de Deus Deus Os abandonou Você não está se sentindo abandonado não? É porque você não quer ter conhecimento de Deus Amém Conhecerás a verdade A verdade te liberta Aleluia É a verdade que cura o doente Glória a Deus Não é hipocrisia da religião Amém É a verdade que cura o doente Porque o cego acreditou Que Jesus era o Senhor Vai me tanto ir lá lá E acreditar Que passar barro no olho Poderia curar alguém Falar isso pro médico Vai lá e falar isso pro doutor Doutor Se eu passar o barro no olho Eu vou ficar curado É loucura A Bíblia fala assim As coisas de Deus São loucura pra esse mundo aí que perece O homem natural Que não tem Jesus Que não tem o Espírito de Deus Não compreende as coisas de Deus Porque parece loucura Aí ele foi lá e lavou o olho Voltou enxergando Que felicidade Desde que nasceu Nunca tinha enxergado nada Porque agora A primeira pessoa que ele vai enxergar Jesus Cristo Glória a Deus O privilégio Quanta gente que tem olho aqui E não consegue enxergar ele Sabe porque que não consegue? Porque só fica na televisão Vendo as porcarias que o diabo dá pra comer Porque fica na internet Só comendo o lixo E quem come lixo Não pode ver a luz do mundo O problema é nessa geração Que eles não querem enxergar Jesus Se eu sou assim Aonde eu estiver dois Ou três Eu estou no meio dele Glória a Deus Por que você não quer sair daqui curado? Curado você quer O que você não quer É que Jesus tire o pecado de dentro de você Porque ele falava Vai Não peques mais Para que não te suceda algo pior Falou para mim Ele chegou no tanque de Betesda Viu aquele monte de doente Ele chegou por trás de um homem Você quer ficar curado? Ah, não tem quem me jogue no canto Não tem quem me ajuda Se fazendo de coitado Tem um monte de gente que fica aqui Se fazendo de coitado Se você não se fazendo de coitado É porque você está falando Que Deus não pode te ajudar Mas Isaia 59 Fala assim O braço do Senhor Não está encolhido Esse Jesus aqui Não é igual aquele do Rio de Janeiro Que fica parado lá E aquele tiroteio comendo lá embaixo E tiram pegando na testa dele Pegando no peito dele E ele não pode sair correndo Porque aquele Jesus lá é de perto Tem pé no ângulo Tem mão na palma Tem olho mais no meio Tem ouvido mais no rosto Esse daí é o Jesus que o mundo gosta O Jesus que não fala nada Está lá levando o tiro dos traficantes Não pode nem correr Porque se aquela estátua pudesse correr Ele, ó Caia fora do Rio de Janeiro Até batido, prontibuta Pulando carnaval E futebol E aí O punhadinho de crente Que fica lá no morro orando Para ter como se converter Enquanto eu estou no mundo Porque esse tempo vai acabar Se eu só tem Virar o tempo Tem que vocês desejarão Ser Um dos dias do filho do homem E não fereis Amém O profeta mostra Capítulo 8 Versículo 11 Fala assim Haberá fome na terra E se Mas não de bom Nem de amor Mas de ouvir A palavra de Deus Você quer um exemplo? Tem poucas pessoas Pregando a evangelha Se fosse o Ronaldinho Se fosse o Neymar Que estivesse aqui O Unicampo parava Até os médicos paravam De operar Para vir aqui Para ver O Unicampo Homem pecador Para ver Um jogador de futebol Isso aqui parava Olha o Neymar está lá Vamos lá O Neymar Não é Anitta Hipocrisia Porque se fosse um homem Uma mulher Artista aqui Campinas parava Olha Anitta Vai vir Campinas Olha o Neymar Vai vir Campinas Você está aqui Não quer ver Jesus Glória a Deus Pois quem ele se revela Pela sua palavra Glória a Deus Quem quer ver Jesus Tem que abrir o coração Apocalipse 3 20 Eis que eu estou Acordo e falo Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entro Só que quando ele entra As trevas são Quando ele entra O pecado sai O desejo de pecar Depois que Jesus Curou esse cego Aí foi um fuso Entra lá Então os vizinhos Daqueles Que tinham visto ele Que ele era cego Não é este aquele Que estava sentado E mendigava Quem consegue enxergar Jesus Ele mendiga Ele pode ter dinheiro Pode ser o mau homem Mais rico do Brasil Se ele não consegue enxergar Jesus Para Deus Ele não passa de um mentinho Tiago 2 Versículo 5 Fazem Deus Escolheu Os pobres desse mundo Para serem ricos Na fé Tem dinheiro Mas não cura câncer Tem dinheiro Mas não cura AIDS Tem dinheiro Mas não levanta paralítico Da cadeira de roda Tem dinheiro Mas não consegue enxergar Mas não consegue enxergar E uns diziam É esse O outro Parece com ele E o cego falava Só eu mesmo Eu era o mendigo Era eu que estava ali Como? Como você abriu seus olhos? Você não era cego? Quando eu era cego Eu só ficava atrás de futebol Quando eu era cego Eu só ficava atrás de rock and roll Quando eu era cego Ficava fumando cigarrinho Pensando que aquela porcaria do inferno Aquela chupeta do diabo Ia me acalmar Quando eu era cego Eu ficava tomando cerveja gelada Pensando que aquela porcaria Daquele lixo fedido Aquele xixi do diabo É Ia me refrescar a alma Quando eu era cego Eu pensava que maconha Ia deixar eu legal Quando eu era cego Eu pensava que era dinheiro Que eu tinha que conseguir Pra ser feliz Mas eu era um miserável Desgraçado Cego Nuno Porque a vida fala Como se abriu seus olhos Ele respondeu e disse O homem Chamado Jesus Foi Maria que abriu o olho dele Foi Malmé que abriu o olho dele Foi Buda que abriu o olho dele Malmé nunca curou Nem resfriado Diz que Malmé morreu numa cama com grito Cadê o Buda? Deve ter morrido de diabetes O homem chamado Jesus Fez ludo Untou os meus olhos E disse Vai no tanque De Siloé Lá Eu fui Vai na cruz Vai na cruz De Jesus Não é crucifixo não A palavra da cruz A mensagem da cruz É loucura para os superércitos Para nós que somos salvos É o poder de Deus Escreveu o apóstolo Paulo No capítulo 1 de Coríntios Você penduraria no pescoço a paca Que matou o seu filho? A cruz É a arma que matou o filho de Deus Você pendura na parede da sua casa? Vou pendurar o três oitão Na parede do corpo Para me depurar do bandido Que matou meu filho Isso é a cruz A cruz era a morte para maldito O símbolo da cruz É o símbolo de maldição Está escrito na Bíblia Galatas capítulo 3 Versículo 13 Maldito Aquele que for pendurado Uma cruz Por que você acha que Deus Virou a cara para Jesus? Porque toda maldição do pecado Estava sendo jogada nele Isaías 53 Ele levou Todos os nossos pecados Todas as nossas iniquidades Todas as nossas doenças Ele falou Vai no tanto Disse Loé Jesus é esse então Água da vida Quem beber dessa água Nunca terá sede Eu fui Ele creu Glória a Deus Onde está ele? Cadê Jesus? Aí as pessoas começaram a interrogar o céu Como é que você foi curado? Onde que está esse homem Jesus? Cadê ele? Cadê ele que eu quero enxergar ele? Você vai ver que esses homens aqui Que interrogaram Jesus Eles não vão conseguir enxergar Você vai ver que eles não conseguiram enxergar Dá nó na cabeça das pessoas O crente verdadeiro Dá nó na cabeça das pessoas Porque ela só tem uma religião Ela nunca enxergou Jesus A não ser aquele de Jesus Aquele pedaço de pau O único Jesus que ela consegue enxergar É a pedaço de pedra no Rio de Janeiro Mas o verdadeiro Ela não consegue Porque Jesus falou assim Que Deus Está procurando verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Em Espírito E em Verdade Glória a Deus Aleluia O mundo adora a Jesus Em estátua E em mentira Por isso que esses homens Não vão conseguir vejá-los Onde está ele? Ele falou assim Onde estiver dois Ou três Eu, meu nome Eu estou ali Esse mundo O cheiro é maconha Misericórdia O sangue de Jesus tem poder O diabo está passando por aí O sangue de Jesus tem poder Tem gente que fuma maconha Aqui que precisa ser liberta É o diabo que está dentro de você Fazendo você fumar maconha Eu estou sentindo o cheiro desse demônio Se você quiser ser liberto desse demônio Vem aqui para a gente orar Eu não vou ficar sentindo o cheiro desse demônio não Se você não quiser libertação Levanta e vai embora Porque você não vai suportar ficar aqui Porque aqui é campo dos anjos do Senhor Glória a Deus Aqui está a presença de Deus E demônio não fica aqui não Te garanto para você Onde ele está? Não sei Levaram Pois aos fariseus Que antes eram Antes era cego Pegaram ele e foram levados E era sábado Era sábado Olha o problema dos adventistas aqui Era sábado Sábado não pode trabalhar Então trabalha no domingo também Era sábado Quando Jesus fez esse milagre de abrir os olhos Eu não vou ter passado Mas eu Seu fariseu certo Não é lícito fazer bem Aos outros Se o boi cair no buraco No sábado Você não vai tirar Essa alma não vale mais que um boi A religião deixa as pessoas cegas mesmo Tornaram pois também aos fariseus A perguntarem Como vi Como você vê Ah ele pôs logo nos meus olhos Aí é que é para deixar maluco mesmo Botou barro no teu olho Alguns dos fariseus diziam Este homem não é de Deus Teve umas pessoas que falaram assim Que Jesus Era Deus e Bu Que Jesus Era príncipe dos demônios Que ele operava de lágrima Pelo poder de luz Seria que uma pessoa não quer aceitar Jesus Que o coração dela é duro Ela não quer Ela quer pecado Ela quer o diabo Este homem não é de Deus Pois não guarda sábado Ah esse homem não é de Deus Será que Jesus não é de Deus Ou será que os adventistas que não é de Deus É Jesus que não é de Deus Ou esses fariseus que guardam sábado que não é de Deus Deixa eu perguntar uma coisa do senhor O senhor conhece menos a gente Ou o senhor trabalha Trabalhei tudo Correio 10 anos Então Conheço tudo O senhor se acha de Deus Ah Jesus me enviou Eu não ponho cargo pesado sobre ninguém Então todo mundo se estuda a palavra de Deus E segue os mandamentos de Deus Não tem só E a senhora cumpriu os 10 mandamentos certinho Porque Jesus não veio Só por uma Só por uma praca Nenhuma praca ele veio com ele Nenhuma praca de Deus Mas julgo pesado E nenhum pastor Meu fardo é leve Meu julgo é pesado É o que Jesus falou Por isso que A senhora acha que vai pro céu Porque guarda sábado Não Não é porque guarda sábado É porque obedece a lei de Deus E ninguém obedeceu a lei de Deus Então o senhor também não é de Deus Ninguém obedece a lei de Deus Então o senhor também não é de Deus A lei me mostra o pecado Escreveu o apóstolo Paulo Eu não conheceria o pecado Se a lei não me mostrasse Glórias a Deus Aleluias É cumprir a lei Se ela consegue cumprir a lei Então Jesus não precisa morrer na cruz Você não é como o diabo faz o que as pessoas peguem Jesus? Ah eu sou salvo Eu nunca matei Nunca roubei Eu guardo sábado Eu nunca contei mentira Se a senhora pensar em matar A senhora já matou É dinheiro Jesus nunca ficou rico Igreja de mentira Igreja de mentira Igreja de ricos Jesus nunca pregou riqueza Jesus nunca ficou rico Eu não tenho igreja Não tenho igreja Vocês acham que eu tenho placa de igreja? Você não vai ver aqui eu falando o nome de placa de igreja não E eu tentando arrancadíssimo de vocês Vai lá Advertindo pra você Dá 10% pro pastor Nelson Se você quiser Mas se você quiser Jesus De graça você bebe da água da vida Amém O povo não suporta a palavra O povo não suporta a vida Porque o povo tá enraizado Que essas mentiras evangélicas de hoje E o povo não quer mais escutar O que Jesus ensinou Vai guardar sábado Vai Vai guardar sábado Senta lá E fica dando dízimo Essas pessoas aqui Esse homem não é de Deus Ele não guarda sábado Aqui que os fariseus falam pra Jesus Esse homem aí não é de Deus Ele não guarda sábado Jesus que não era de Deus Eu saí do céu Eu vi porque o pai me enviou Eles não Ah, não queremos que esse reino sobre nós Nós vamos ficar com Moisés A gente quer Moisés A gente já tem a lei de Moisés Aí Jesus fala assim pra ele aqui Já que você tem a lei de Moisés Moisés não deu pão pra vocês comerem não Foi bem vocês comendo aquele maná no deserto E vocês morreram E aquele povo que andou no deserto Tudo desobediente Acabou morrendo Não chegaram na terra prometida Porque o coração deles Estava no mundo Amém O coração deles Era o Egito Saíram do Egito Mas o Egito não saíram do dentro deles Vocês sabem Vocês querem guardar Moisés? Moisés falou de mim Sabe porque o Velho Testamento foi excluído? Para que o novo tivesse valor Está escrito em Hebreus Aquele que querem viver da lei Do Velho Testamento O apóstolo Paulo fala em Galatas Da graça você tem caído A graça de Deus Não é pra quem cumpre a lei A graça de Deus É para o pecador que se arretende Glória a Deus Aleluia Que será meu homem que sou Quem me livrará Da lei do pecado Mas eu dou graça a Jesus Cristo Glória a Deus É a lei de Moisés É a graça de Jesus João está escrito assim A lei Vem por Moisés A graça Vem por Jesus Qual dela você quer? Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Vamos estar cegos Quem te curou? Quem tirou você das drogas? Foi a lei? A lei A lei Quando ela me pegasse nas drogas Ela ia me apedrejar Você é um ladrão Tem que morrer Mas Jesus Foi lá no hospital psiquiátrico Pegar eu tudo berebendo E falou assim Ó Eu te amo E vou te tirar das drogas Essa é a graça de Jesus Você acha que eu merecia? Por isso que eu combato Esses fariseus e pocas Porque querem Botar chumbo pesado nas pessoas Eu sou assim Todo aquele que o pai me dá Virá a mim E aquele que vem a mim De maneira nenhuma Eu me lançarei ali fora Pode vir drogado Que Jesus quer Pode vir bêbado Que Jesus quer Pode vir trans Que Jesus quer Pode vir prostituta Que Jesus quer Sabe o que ele quer? Porque quando ele entra na pessoa Ele tira a porcaria fora Aleluia Não pela lei Pelo espírito Amém Como pode um homem pecador Fazer tais sinais Fazer tais sinais Hein? Se eu sou assim Contra a minha igreja As portas do inferno Não prevalecem Eu dou poder Para vocês curarem Todos os infernos Como que uma pessoa É de Deus Quando ele ora E a pessoa é curada Quando ele ora Ele expulsa demônio Para tentar expulsar Demônio lá da lei Em nome da lei De Moisés Sai capeta O capeta vai falar Se você não cumpriu a lei Em nome da lei De Moisés Eu curo esse câncer O câncer vai ficar Porque é um castigo da lei Agora se você for No nome de Jesus Fala assim Em nome de Jesus Eu te repreendo Satanás Isso é graça Eu dou poder Para vocês Agora se as igrejas Aí não tem poder Só tem blá 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 E blá 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 Jesus é isso Jesus é aquilo Jesus é assim Jesus é assim Só conhece ler Não conhece o espírito Por isso que a Bíblia Fala letra amada O espírito vive e fica Glória a Deus Os judeus Porém Não creram Judeus guardavam a lei Judeus faziam sacrifício Judeus dava a tia Igreja não Igreja não faz sacrifício Igreja não guarda a lei Guarda o amor Amém Porque quem ama Quem ama Ele vive na graça Glória a Deus Perguntaram Judeus não creram Que ele era certo E que agora Ele estava enxergando Perguntaram dizendo Esse aqui é o seu filho Foram buscar o pai dele Foram buscar o pai E a mãe do cego Esse aqui é o seu filho É Ele era cego mesmo Ele era cego mesmo Ah era cego Como que ele está enxergando agora Mas como ele está enxergando Eu não sei Eu sei que ele era cego Eles não queriam acreditar Estavam procurando Alguma coisa Para mostrar que era uma farsa Que Jesus tinha manipulado Mas era um mendigo Que já estava ali Há muitos anos O que os judeus fizeram por ele Nada O que a religião fez por ele Nada O que a lei de Moisés fez por esse céu Nada Por isso que a lei não funciona Para a igreja A igreja tem Jesus e o Espírito Santo Glória a Deus Vou operar em ravens E tirar o povo das trevas Eu sei que ele Meu filho era cego Mas como ele vê agora Eu não sei Ó quer saber uma coisa Os pais dele falam assim Ele é de maior Pergunta pra ele E aí ficou aquele debate Falaram assim pro cego Cego Dá glória a Deus aí Nós sabemos que esse homem É um pecador Falando que Jesus era pecador Chegaram pro cego E falaram assim Cego Dá glória a Deus Esse homem aí é pecador Aí o cego falou assim Tão feliz da vida Agora ele está nos cercando Todos eles da vida Ó se ele é certo Se ele é pecador Eu não sei Eu sei que eu era certo E agora eu estou enxergando Tornaram a dizer O que que ele te fez Como ele abriu teus olhos É bom Eu já disse pra vocês Você não quer acreditar Ele abriu meus olhos Você não quer acreditar Que ele abriu meus olhos Como que ele vai abrir o seu Vocês querem ser discípulos dele O cego perguntou pra esses fariseus Que era discípulo de Moisés Vocês querem ser discípulos dele Não Nós sabemos Que Deus falou a Moisés Mas esse nós não sabemos De onde ele é Sabe o que que Deus falou Deus falou pro Moisés Sabe o que que Deus falou pra Moisés Moisés Depois de mim Depois de você Moisés fala assim Depois de mim Vai vir um profeta Semelhante a mim E o homem Que o homem Que não der ouvido A esse profeta Vai ser extirpado Da terra Moisés falou de Jesus Vocês querem ser discípulos de Jesus? Não, não Deus não ouve pecadores Se alguém é temente a Deus E faz a sua vontade A ele ele ouve O cego estava pregando pra eles O cego estava pregando para os fariseus Desde o princípio do mundo Nunca Se ouviu Que um cego de nascença Fora curado Se este não fosse de Deus Nada poderia fazer Olha A verdade Está estampada Na cara deles Mas eles Não queriam enxergar Aí Jesus fala assim Ele encontrou com Jesus Depois O cego Depois desse debate Com os fariseus Ele encontrou Jesus Aí Jesus falou assim Você crê No filho de Deus? Ele falou Quem é? Quem é ele Para que eu creia nele? Jesus disse Tu Já tem visto E é aquele Que fala contigo Você conseguiu ver Jesus Até agora Ou ainda não? Você já conseguiu Enxergar Jesus aí? Ou vou ter que ficar pregando Duas horas aqui Até acabar a voz? Eu creio no Senhor E o adorou Quem crê em Jesus Adora a ele Aleluia Quem adora a Jesus É filho dele Aleluia Sabe que ele é O salvador O messias Imagina Se essa humanidade Não tivesse Esse salvador O problema que o mundo Não aceita ele O diabo oferece Coisa melhor Para aqueles Que são da terra Para aqueles Que estão enraizados Aqui Jesus falou assim Eu vim a este mundo Para juízo Afim de que Os que dizem Quem enxerga Sejam cegos Isso aqui é o poder Da religião Sou católico Apostólico Romano Cego Você tem uma religião E não quer enxergar Jesus Por isso que fica aí Com outra Falando de Maria Quem enxerga Jesus Não precisa de Maria Amém Quem tem Jesus A minha paz Tem a vida Maria não passou De uma certa Que obedeceu Jesus E chamou Jesus De salvador Eu vim a este mundo Para juízo Porque a morte Tem na cruz Vai ser para a salvação E para a perdição De muitos Daniel 12, 2 Muitos ressuscitarão Do pó da terra Uns para a vida eterna Outros Para a condenação E desprezo eterno Afim daqueles que vejam Sejam cegos E daqueles que sejam cegos Não possam enxergar Aí os fariseus falaram Quer dizer que ele estava Chamando eu de cegos Jesus estava chamando eles De cegos Disse Jesus Se vocês fossem cegos Vocês não teriam pecado Mas como vocês dizem Que enxergam Como vocês dizem Que cumprem lei E você não é pecador Então você é sério Jesus é a luz do mundo Eu vim buscar e salvar Que se havia perdido Jesus vai buscar Ovelhas perdidas Eu vim para os doentes Eu vim para os pãozinhos Eu vim para os doentes Só quem é doente Consegue enxergar Jesus Só quem está doente Doente do pecado Consegue enxergar Jesus Porque a religião Não passa de folha de figueira Adão e Eva fez folha de figueira Para se cumprir Era uma religião Deus falou assim não Tem que tirar as folhas da figueira Tem que tirar Israel Tem que tirar a lei E tem que ter o sangue do cordeiro Deus foi lá Matou o cordeiro Fez pele Para cumprir Fez roupa para o homem Para cumprir a nudez do homem E o sangue daquele cordeiro Que Deus matou Representava Cristo Alguém gostaria De entregar a vida para Jesus? Alguém gostaria de enxergar Esse Jesus que curou o cego de nascença? Essa é a luz que vem ao mundo Não tem outro Amém? Amém? O braço Não está encolhido Para não poder ajudar Nem meu ouvir E tampar Para não poder ouvir Mas os vossos pecados Fazem divisão Entre vós e vosso Deus Por isso que além de ter que ter o sangue do Jesus Para perdoar o nosso pecado Para que ele possa ouvir nossa oração Glória a Deus Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto ele está perto A palavra de Deus não volta vazia Sai a 55, 11 A palavra de Deus opera nas vidas das pessoas Que querem enxergar Jesus Glória a Deus Amanhã pode ser tarde para você crer nele A minha fala assim Depois da morte Sede-se o juízo Se você não for para o céu Você vai para o inferno Fogo eterno Amém Jesus falou que o inferno É onde o fogo nunca paga O bicho nunca morre E vão ser atormentados Se tainamente pelo fogo Tem muita gente que estorcer na Bíblia Para ganhar dinheiro Jesus veio aqui libertar o homem E botar o homem Na mão do Senhor Glória a Deus Ele tem os oceanos Na concha das suas mãos Ele perde os céus a pau Ele pesa os montes Em balança de precisão Ele chama as estrelas pelo nome Sabe qual é o nome de Jesus Deus Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Se alguém quer enxergar Jesus Vem aqui para a gente orar por você Aleluia Glória a Deus Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu pai Aquele que me negar diante dos homens Eu negarei também diante do meu pai Aquele que tiver vergonha de mim Eu também terei vergonha dele no dia do juízo Jesus não mandou orar pelos enfermos Jesus não mandou expulsar os demônios Se alguém quer uma oração Jesus pediu para a gente orar pelos doentes Todos os doentes que encontrassem pelo caminho Mas aí depende de você querer Amém